Quatro homens tentaram assaltar uma casa lotérica que fica dentro de um supermercado na estrada da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Quando eles perceberam a chegada dos policiais, tentaram subir em uma moto e um deles atirou. Os tiros atingiram acidentalmente o próprio comparsa que foi deixado para trás. O assaltante alvejado foi levado com vida ao pronto-socorro. A polícia recuperou R$ 9.400, além de um celular e oito cartões bancários. A Secretaria de Segurança Pública fez hoje um balanço sobre as ações realizadas este ano e anunciou que serviços como emissão de RG, por exemplo, vão passar a ser cobrados. Segundo o balanço feito pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, este ano foram presas mais de 8 mil pessoas em flagrante. 2.082 adolescentes e 14 crianças apreendidos. E ainda foram apreendidas 9 toneladas de drogas no Amazonas. Mas esse número foi menor que em 2015. 2004 a 2014 tem menos droga apreendida do que só no ano de 2015. Era natural que em 2016 essa apreensão baixasse, porque as pessoas tiveram um prejuízo enorme em 2015. Os traficantes, era de se esperar que tivessem tomado mais cuidado com seus carregamentos. Fizessem carregamentos menores ou com um cuidado maior em 2016. Foram 792 homicídios registrados em Manaus este ano, enquanto em 2015 foram mil assassinatos. E durante o balanço, o secretário chamou a atenção para a Lei 4.278, que trata do Fundo Estadual de Segurança Pública. A lei é para cobrança de serviços particulares, como a segunda via de RG, por exemplo. O BO é de graça para quem for assaltado, para quem for vítima de um crime. O exame de corpo de delito é de graça. O que foi separado é aquilo que é de interesse privado, será cobrado. Como é cobrado em todos os estados da federação. Manaus, o Amazonas, era o único estado dos 26 estados do Distrito Federal que não cobrava a segunda via de carteira de identidade. Então, já tinha cidadão com mais de 80 via, já tinha tirado mais de 80 vezes uma carteira de identidade. Agora a gente fala de economia, porque apesar da crise de mais de 50 mil desempregados, a situação financeira do estado está equilibrada, segundo a Cefaz. E o governo decidiu parcelar dívidas de impostos das empresas. Sobram motivos para um cenário desanimador. A produção industrial no Amazonas caiu 41% em um período de dois anos. Além disso, o nível de confiança do empresário é considerado baixo. São mais de 50 mil postos de trabalho a menos em todo o estado e por aí vai. Apesar da crise que o Brasil enfrenta com a queda no PIB nos últimos sete trimestres e os casos de desempregos aqui no Amazonas, o secretário Afonso Lobo da Cefaz classificou 2016 como um ano equilibrado para a economia local. A redução do tamanho da estrutura administrativa do estado, a redução de cargos comissionados, renegociação de contratos, esse conjunto de medidas possibilitou que nós encerrássemos 2016 com as contas em ordem. Segundo dados da Cefaz, o Amazonas arrecadou 14 bilhões e 602 milhões de reais neste ano. Boa parte disso veio do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A principal fonte de arrecadação do Amazonas, quase 7 bilhões de reais. Já os gastos chegaram a 12 bilhões e 800 milhões de reais. Dessa forma, em relação às receitas, o estado ficou na contramão da crise. Nós estamos com uma expectativa boa, especialmente para o segundo semestre. No primeiro semestre não esperamos grandes coisas. A novidade para 2017 é que as empresas que têm dívidas de impostos com o estado vão poder parcelar. As férias de fim de ano fizeram aumentar a procura por pacotes de viagens nas agências. Foi cerca de 6%, mas esse percentual é menor em comparação a anos anteriores. Viajar para a dona Regina virou hobby. Não passo férias em casa, acho que férias em casa só presta para te estressar, né? Depois de passar o ano inteiro nesse calor de Manaus, foi festejar o fim de 2016 em Gramado, no Rio Grande do Sul. Geralmente Gramado eu programo em março, né? Já compro os ingressos, porque lá em Gramado tem uns espetáculos maravilhosos, né? A viagem é com as amigas. Preocupada com os gastos, decidiu antecipar a compra nove meses antes. Além das passagens e hospedagem, reservou passeios e até ceia de Natal. Está tudo pago. Assim, a impressão que eu tenho é que eu vou de graça. Calma, aqui tem mais. O ano ainda nem acabou e a dona Regina já programou mais três viagens no próximo ano. É mole? Meus filhos sempre de mãe viajam mesmo. O meu filho, o homem, é mais ciumento. Minha filha mulher diz, não, mãe, você merece. Por tudo que você passou, você é muito merecedora de todas essas viagens que a senhora faz. Você deve estar se perguntando como as pessoas conseguem viajar tanto mesmo em anos de crise econômica, né? O segredo é simples. Controlar os gastos, antecipar a compra e se programar. Por isso que a procura por viagens no fim do ano cresce. A média é de 6% de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens. Acho que o hotel e passagem antecipada é a maior solução para a economia nas viagens. Nessas horas a gente usa o cartão, parcela e para poder viajar e rever a família, né? Matar a saudade. Durante o ano todo eu fui guardando um pouquinho e comprei a vista. Essa foi a vantagem. Se não fosse isso? Não daria não. Eu iria me enrolar, inclusive, nos meses seguintes, depois da viagem. É, mas apesar da procura, as vendas dos pacotes nas agências de viagens caíram 30% em relação ao mesmo período do ano passado. São poucos que estão buscando ainda viagens para o final de ano e férias, mas boa parte deles já estão buscando viagens para fevereiro, que é carnaval e semana santa. Justamente para acompanhar o projeto de ter tarifas reduzidas com seis meses de antecedência, no mínimo, para ter as melhores tarifas e poder viajar mais. Os destinos mais procurados são Rio de Janeiro e Fortaleza, além do Caribe, principalmente a Ilha de Curaçal. Os preços mudam, dependendo da época do ano. Em meses de férias, como junho e julho, dezembro e janeiro, os valores sobem. Só para fazer um comparativo desse cenário de alta temporada, para Fortaleza, quatro noites, mais passagem aérea, translado, seguro viagem e hotel com café da manhã, custa R$ 2 mil. Fora de época, sai por R$ 915. Para fora do país, Ilha de Curaçal, quatro noites de hotel com café da manhã e passagem aérea, sai por R$ 3.700. Em baixa temporada, o preço cai para R$ 1.700. As agências têm tarifa operadora, tem milhas, tem uma série de ferramentas ali que podem ser utilizadas para conseguir mais barato. Hoje, a nossa passagem fica em média 93% mais barato do que a internet, a companhia aérea. Entenderam, né? Quem não conseguiu viajar este ano, 2017, tem a chance. É só cuidar do orçamento e planejar tudo. Aí sim, vai conseguir ficar assim que nem a dona Regina, só relaxando. Por hoje é só, mas a gente volta a se encontrar amanhã às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho